Onde eu do destino, eu sou do divino, mas não quero me alugar Onde eu busco o dominar, pego o outro, jogado na área A cada imensão, o poder da ilusão E se engana, o corpo todo que vai viajar Tu vai só me atender, o presente voltar Porque tudo pode acontecer Eu quero ouvir, te enxergar, o futuro que virá Viajar, no passado e aprender, o presente voltar Tudo pode acontecer Onde eu busco o dominar, pego o outro, jogado na área Será que é o tempo que passa, porque passa só no chão Quando a filha de volta, vai realizar, o caminho é o seu amor Será a história mais vida, a cada um Quem sonhará, o poder da ilusão Onde eu busco o dominar, pego o outro, jogado na área Será que é o tempo que passa, porque passa só no chão O campeão do destino, do soco divino, para onde é dela? O homem, o homem, o sol de alminar, o que é? Seu mundo jogado na erra, acaba a invenção E o campeão da ilusão, que chegará com o povo, todo o que virá E achar, tudo na salida tem bem, o presente não dá O que, o que, o que se nega, é o que não tem E chegar, o povo, todo o que virá E achar, tudo na salida tem bem, o presente morrerá Como pode acontecer, somos escravos da hora Senhores do agora, o mundo verás Seu mundo é o tempo que passa, com quem passa somos Oh, quando a tirei de volta, a revenda, a manhã do Senhor Será uma história mais linda, marcada pelo coração E sonhar, é uma história, luta de vencer Eu não sei risco, avantei pra todo o que eu sou É tempo de ser feliz, quem sonhava de ver, que, 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 que É tempo de ser feliz, quem sonhava de ver, que, 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 que É tempo de ser feliz, quem sonhava de ver, que, 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 que Mas onde é verdade? O homem do sol domina O que é verdade? A cada intenção Dos poderes da ilusão Dizendo O mundo que verá Friar já Tu vai saber aprender O presente muda O que? Tudo pode acontecer Eu quero ouvir Dizendo O que? Friar já Tu vai saber aprender O presente muda O que? Tudo pode acontecer Somos Estamos na hora Senhores agora O mundo menor Se o que? O que? Passa O que? Passa Somos O que? O que? Luta de vencer Luta de vencer Luta de vencer O desejo de voltar, tudo pode acontecer Somos só, enxados na hora, Senhor, então agora Com o mundo pelo ar, Senhor, que é o tempo que dá, Senhor Com quem passa, somos só Vamos me encontrar, vai erguer nos dá A mãe é você, oh, será a história vazia Pagada pelo corpo, quem sonha Lutar e vencer pelas raízes A partir do amor, o que é a história vazia Perdendo de ser, eles, quem sonhar vai viver Lutar e vencer pelas raízes A partir do amor, o que é a história vazia Perdendo de ser, pelo amor A partir do amor, nada será como antes Lutar e vencer pelas raízes O caminhão do destino, o som do que vira Quando ele era, o homem nos contou a ver O que? O mundo sobrado na areia Bacana e vencer O mundo da ilusão E entregar o futuro que virá Viajar, do passado e aprender O presente lugar O que? Tudo pode acontecer Eu quero ver Que entregar o futuro que virá Viajar, do passado e aprender O presente lugar Tudo pode acontecer Se somos, somos deixados da hora, Senhor, eu adoro todo o mundo pelas. Será que é o tempo que passa, o que passa somos nós? Quando se ele troca, vai eternizar, lá vai passar o ar. Será a história mais vida, a cada um do for, quem sonha vai viver. Não quero vencer, é nossa raiz, a batida não quer, é nossa raiz. É tempo de ser feliz, quem sonha vai viver, não quero vencer, é nossa raiz, a batida não quer, é nossa raiz. É tempo de ser bem, é o amor Nada será como antes, tudo vai ser pra joar O campeão do destino, do soco divino, foi onde eu verá O homem buscou dominar, o que é? É como o nosso trabalho, o que é? A cada invenção, comportando a ilusão Desencar, o futuro que virá, viajar Tudo vai saber entender, o presente lugar O que? Tudo pode acontecer É o meu, é o meu, é o meu Desencar, o futuro que virá, viajar Tudo vai saber entender, o presente lugar Tudo pode acontecer Só o chão, descaro da mão Desencar, o futuro que virá, viajar Será que é o tempo que passa, o que passa, só o chão Só o chão, se ele toca, vai atrizar A manhã buscou dominar, a manhã buscou dominar, a manhã buscou dominar, a manhã buscou dominar, o que é? Eu saí, a manhã buscou dominar, o que é? A manhã buscou dominar, o que é? Eu devo dizer, oh, feliz Quem sonhava de beber, viver, viver, viver Essa vitória da anuncia indênciziu Eu saí, a manhã buscou dominar, o que é? A manhã buscou dominar, o que é? É tempo de ser, oh, feliz O guardião do destino, do sol do divino, olha o que é verdade, o homem do sol dominar, é o mundo contato da guerra, uma grata invenção, nos poteiros da ilusão, e o que é verdade, 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 o passado é a perder, o presente não vai, o que é verdade, 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 Será a história mais fina Marcada pelo coração e sonhar É a vitória, lutar e vencer Pelos nariz, abandido é um anjo É o nosso barra, é tempo de ser Quem sonhar vai viver e viver É a vitória, lutar e vencer Pelos nariz, abandido é um anjo É o nosso barra, é tempo de ser Meu amor, amor, amor Nada será como antes O mundo vai se transformar Tudo aqui é um destino Eu sou do divino, mas onde é terá O homem do chão do que não O que? Tem tudo voltado na areia Falta na intenção No poderoso da ilusa E você está, o mundo do que virá Viajar, no mar, sabe aprender Com presente noção O que? Tudo pode acontecer Eu quero ouvir E você está, o mundo do que virá Viajar, no mar, sabe aprender Com presente noção Tudo pode acontecer, somos Fábios pra mudar Bem bonito agora No mundo que nós Será que é o que passa? Que é o que vocês? Ou quem passa somos Quando a sirene toca Vai rever o prazo Na manhã você vai Será a história mais fina Na cada vez Quem sonha Essa vitória Lutaria e vencer É nossa raiz A batida com o que é É tempo de ser Quem sonhava de ver Essa vitória Lutaria e vencer É a raiz A batida com o que é É tempo de ser Seu amor Amor Vai nascer a coragem Tudo vai se relacionar Com o quadril ao destino Do santo divino Vai nos revelar O homem que o chão O homem que o chão Segue o mundo Juntando na reina A cada invenção Do poder nos arreglos Já tentei Já tentei Já tentei Sim Já tentei Só tentei Já tentei E ai Tentei Quero Se Vir bew Juntando na reina Como a ilha Exitando na reina Tu vai se relacionar Quero Quero Conhecer Ao Quero No mundo melhor Será que é o tempo que passa Por quem passa somos nós Quando a sirene toca Vai atrizar Pra dar em nosso amor Será a história mais linda Marcada pelo coração Será que é o tempo que passa Será que é o tempo que passa Será que é o tempo que passa Em nossa alma É tempo de ser feliz Quem sonhar vai viver Essa vitória Nunca lhe vencer É o tempo que passa É o tempo que passa Em nossa alma É tempo de ser feliz Quanto é o amor Nada será como antes Tudo vai ser pra jogar Tudo vai ser pra jogar Não sou muito inimigo Não sou nem verdade Porque o homem Não sou nem verdade Certo ou dos contados na areia A cada invenção Não pode ter uma ilusão Que será O que será Criar já Não basta nem abrir Vou ao presente lugar O que? O que? Eu quero ouvir Inventa, o futuro que virá Que irá terá, nos votos de entender O que a gente voltar, tudo pode acontecer Somos, somos estados da hora Senhores da glória, no mundo relógio Será que é o tempo que passa Por quem passa somos nós Vai ouvir, se ele tocar Vai realizar, a manhã você vai Será a história mais firma Marcada pelo cor, quem sonha Vai olhar, mudar e vencer É a nossa raiz, a grande ditador do que é É a história, é tempo de ser feliz Quem sonhava, tem que viver Vai olhar, mudar e vencer É a história, é a história, é a história, é o tempo de ser feliz Meu amor, amor, amor Nada será como antes Eu vou começar a chorar O guardião do meu filho No soco de vidro, vai nos revelar O homem vos vou dominar Cego o descontado na área A cada invenção Os bandeiros da ilusão Que irá enfrentar O homem vos vou dominar E arrazar E arrazar Tu vai sair de aprender O presente do amor O que? O que? O que? Eu quero ver Eu quero ver E lembra O futuro que virá E arrazar Tu vai sair de aprender O presente do amor Quando o corpo aconhe Se todos são realizados agora, senhores de agora, no mundo verão Será que é o tempo que passa, ou quem passa somos cor? A voz de ele toca, vai entre dizer, a valha do Senhor Será a história mais linda, marcada por um coro É o tempo de ser feliz, é o tempo de ser feliz Lutar e vencer, é nossa raiz, a noite da cor do que? É a história mais tempo de ser feliz É o tempo de ser feliz, é o tempo de ser feliz Lutar e vencer, é a história mais linda, marcada por um coro É o tempo de ser feliz É o tempo de ser feliz, é o tempo de ser feliz É o tempo de ser feliz, é o tempo de ser feliz Nada será como antes, tudo que é se impressionar O domingão do vencino, do sopro de vidro, vai no revelador O homem nos não dominar, os que lhe lhe É o tempo de ser feliz, é o tempo de ser feliz É o tempo de ser feliz, é o tempo de ser feliz Quando pode acontecer, somos Já o que já muda agora Sem morrer agora, no mundo melhor Será que é o tempo que passa Por quem passa, somos nós Quando a sirene toca Vai retenecer cada emoção Será a história mais vida Marcada pelo amor Que vem sem sonhar pra viver É solidária, lutar e vencer É nosso país, abatida agora É nosso lado, é tempo de ser Tem sonhar pra viver É solidária, lutar e vencer É nosso país, abatida agora É nosso lado, é tempo de ser Amor, amor Amor Nada será como o águia O mundo vai se transformar O mundo vai brigar no castigo O sofrimento divino Vai nos revelar O homem buscou continuar Segundo os contatos da areia A cada invenção O poder da ilusão E o que já muda o mundo vai brigar Viajará, tudo passa a me aprender O presente mudar O que? Tudo pode acontecer Eu, 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 eu Eu quero ver E lembrar o futuro que virá Viajar, tudo passa a me aprender O presente mudar O que? Tudo pode acontecer Somos Somos Escalo da areia Sem ordem da areia O mundo vai brigar Será que é o tempo que passa Ou quem passa Somos 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 Vai estabelecer, amanhe a nossa glória Será a história mais linda A cada um do coração devem sonhar Lutar e vencer, eu não vou A dor de dar conta, porque é que eu sou É tempo de ser, eles têm sonhado A de ver, viver, viver, a vitória Lutar e vencer, eu não vou A cada um do coração devem ser, eles têm sonhado Meu amor, amor, amor Nada será como antes O mundo vai se transformar O homem adianta o destino Nos conto divino, mas não deverá O homem nos conto a vida Lutar e vencer, eu não vou A cada um do coração devem ser, eles têm sonhado No mundo vai, viver, a vitória Lutar e vencer, eu não vou A dor de dar conta, porque é que eu sou O homem adianta o надо Amém. 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 Amém.